Bom dia! Parece mentira, mas hoje já estamos no dia 6 de dezembro. Na verdade o ano passou voando, o Natal já está aí, o Ano Novo também, e muitas novidades vão acontecer no nosso cenário feminino. Mas antes eu quero falar pra você que no Ano Novo é sempre bom você estar com uma roupa nova. Não precisa ser exatamente branca, mas uma peça nova, qualquer que seja. Agora, no Natal você merece uma blusa bem bacana, bem colorida, como as que tem lá na Dalva Guimarães, que me veste há quase dois anos. Então, quer ficar linda nesse Natal? Dalva Guimarães! Quer roupas boas, lindas, brancas também pro Ano Novo? Dalva Guimarães! Fica na rua 25 de dezembro, 1750. O telefone está aqui, ó, na telinha. Falando no mês de dezembro, eu vou chamar um grande amigo meu, que é o diretor da Panam, aonde eu estou agora. Ô, Roberto, estou te procurando, tudo bom? Tudo bem, Sônia? Roberto, fiquei encantada. Quanta coisa linda pra dona de casa. E tem gente que ainda não sabe, hein? É verdade, né, Sônia? A Panam sempre foi conhecida como uma empresa que vende equipamentos, né? De refrigeração, essas montagens de bar, restaurante, hotéis, supermercados. Agora, com a loja nova, a gente pôde trazer novidades pra Campo Grande, né? Tudo em hotelaria, pra restaurante e pro consumidor final. Isso pra nós é muito bom. Porque o Roberto, com esse ramo de hotelaria, açougues e bares e hotéis, a quantidade era grande da sua compra com os fornecedores, não é? É verdade. Então, agora a gente pode ofertar pro consumidor final um preço atrativo que a gente vende, digamos assim, no atacado. Em grandes quantidades, o consumidor vem na Panam e consegue um preço realmente muito competitivo, sem falar na variedade, na quantidade, no estoque e nessa loja com bastante espaço, né? Realmente pra pessoa poder, assim, transitar tranquilo, escolher com calma. Verdade. Agora, quando ele fala que tem um preço de atacado, mas você, dona de casa, compra no varejo com preço excelente. É, não tenha dúvida. Eu penso que é um dos diferenciais, além que eu falei dessa quantidade, da variedade, é ter um preço competitivo. Que não importa se ele vende mil pratos ou seis pratos, a gente realmente privilegia, então, o consumidor final. Esse é o Roberto Reck, meu amigo, um dos diretores da Panam, que eu tenho o prazer imenso de estar com ele. E quero convidar você, que ainda não conhece, a vir aqui, que é na rua Marechal Rondon, 25, o telefone é o 3322 5555. E nós vamos ter um ótimo Natal, né, Roberto? Não tenha dúvida. E pra reforçar isso, nós estamos na Marchal Rondon, que é o antigo endereço nosso, e estamos também na Orla Morena, né? Eu não sabia, Roberto! É com um estacionamento fantástico aí, mais de 30 lugares aí na sombra, né? Então eu penso que quando você, a empresa cresce, mas ela tem que crescer em qualidade, em facilidade, em conforto para os clientes. Esse é o objetivo principal, todas essas mudanças, tudo que a Panam passou, foi visando única e exclusivamente ao cliente. Como sempre, né? Um amplo estacionamento pra você. Vem aqui, Roberto. Beijo, querido. Beijo. E continue com a gente. E continue com a gente.